Com o objetivo de diminuir as mortes e sequelas ocasionadas pelo acidente vascular cerebral, o Hospital Getúlio Vargas inaugurou a primeira unidade pública para tratamento especializado da doença, com uma equipe multiprofissional para atender especificamente os pacientes. A unidade exclusiva para tratamento de AVC, acidente vascular cerebral, tem suporte de UTI e capacidade para atender 10 pacientes de forma simultânea. A equipe especializada conta com médicos neurologistas, clínicos gerais, endovasculares, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A triagem dos pacientes será feita pela regulação a partir do atendimento em UPAs ou prontos socorros de todo o Estado. A unidade deve garantir atendimento mais eficiente, reduzindo os efeitos graves do AVC. Em todo o Brasil, existem pouco mais de 60 salas como essa. O Hospital Getúlio Vargas passa a ser referência no atendimento de uma das maiores causas de mortes e sequelas de pessoas no país. Os pacientes vão continuar tendo o atendimento de urgência, quando for preciso, nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais regionais, nos pronto-socorro. Só que caso esse paciente precise de um tratamento mais efetivo, de unidade específica, ele vai ser rapidamente transferido aqui para o Getúlio Vargas. Antigamente, esse paciente caía na rede e ia ser transferido para unidades de UTI normais ao longo do Estado. Agora não, ele vai ser preferencialmente transferido para unidade de AVC, que é a mais voltada para a sua recuperação.